Oi, meus amores, boa noite, gente. Deixa eu falar pra vocês, acordei reclamando, né, das minhas coisas, que não tava montada, nada pronto, mas agora, graças a Deus, o rapaz acabou de sair daqui, terminou de montar o guarda-roupa, a sapateira, colocou a cortina no lugar, ficou só um lustre lá da sala pra ele por amanhã. Então, agora, e meu marido vai ficar semana toda de folga, né, a gente vai arrumar tudo, tudo nos seus devidos lugares, Deus quiser, eu vou mostrar pra vocês, mas o vídeo não é esse, tá, gente, eu vim pra falar da dona Rúbia do canal Clarear, mas primeiro eu quero mostrar pra vocês como ficou a cortina, o guarda-roupa, né, tá tudo vazio ainda, mas depois, amanhã eu mostro de novo, quando tiver tudo no lugar. Gente, a cortina é essa, tá, olha, eu amei, já tá certinho, tudo aqui, a sala de jantar já tá pronta, só falta o vidro, e isso aqui eu falei pra vocês que tá assim, né, porque não tava pronta ainda, agora já está pronta, tá, só por um arranjo bem bonito ali, que vai ficar super chique, tô apaixonada, e limpar de novo, né, mas agora ela já tá no lugar, ó, bem arrumadinho, o meu lustro, que eu me apaixonei por ele, ficou um pra pôr na sala, na sala eu nem vou mostrar que tá do mesmo jeito ainda, agora eu vou lá no quarto pra vocês verem, vamos lá, gente, olha aqui como é que tá isso, ó, tudo assim, por isso que eu tava reclamando muito, ó, isso aqui tem que ir pra tudo pra um lugar, tá vendo? Então agora ficou, gente, ó, o guarda-roupa, ó, que belezinha, eu amei ele, ó, vou abrir pra vocês verem, ó, tá vazio, ele acabou de montar, ele é muito gostoso, olha, bem grande, tem essa parte aqui, ó, e ainda tem essa parte do meio aqui, olha o tamanho do guarda-roupinha, guarda-roupão, né, ó, e a porta de correr, né, que eu adorei, então agora isso aqui já está pronto, só os pezinhos, né, pra não ter problema de, pode limpar por baixo, a cômoda está aqui, cheia de bagunça, que agora vai ser arrumado o meu closet, né, que eu falei que é um closet, e é mesmo, né, só vai ter coisas de, de, tá, vou ter o meu banheiro ali, eu vou usar, vou começar a usar esse banheiro aqui, e já tomo banho, já faço tudo aqui, gente, e essa é a sapateirinha, ó, gente, olha que belezinha que ela é, olha quantos sapatos vai caber, ó, então olha o pezinho, o palito, né, daqueles maravilhosos, ela é muito reforçadinha, e o melhor de tudo que ela é, ela não custou nem 300 reais, eu amei mesmo, ó, vai durar por muitos e muito tempo, gente, então, por enquanto, né, agora amanhã eu já vou começar a arrumar, aqui ainda tá, ó, tem que tirar isso daqui, né, não vai ficar aqui, colocar isso aqui, ó, esse ar-condicionado, isso aí não tem problema, não tem pressa, porque tem um monte de ventilador aqui em casa, então é isso, gente, agora vamos conversar, né, deixa eu voltando, Ah, troquei também, gente, meu jogo de lata, né, lata não, de plástico, isso aqui, ó, troquei, nossa, eu aumentava mais, troquei por esse daqui, ó, achei mais bonitinho, tá vendo, ó, é um monte de pecinhas, ó, tudo barato, gente, mas é só ir lá e escolher, né, meu quadrozinho, que eu amo, né, mineiro, mas tô quase trocando também, gente, já tu jogou, acho que eu vou comprar uma cafeteirinha, porque agora só eu e o Luiz, né, então é a maior bobagem fazer muito café, então agora a gente vai conversar, gente, isso aqui eu vou, eu ia jogar fora, né, esse joguinho de lata aqui, de plástico aí, mas aí o rapazinho falou, não, pode deixar que eu vou levar, então amanhã ele vem pôr um, oostrilha já leva, bom, gente, vamos conversar, então, eu vou falar sobre o canal Clarear, aliás, vou falar sobre a dona Rúbia, tá, que eu, me surpreendeu muito, eu fiquei muito feliz pela atitude que ela teve, pela solidariedade que ela teve com aquela jovem Paloma, né, é Paloma mesmo, o nome da mocinha, ó, ela tem 40 anos, mas é uma moça bonita, que no momento, Paloma, deixa eu ver, é Paloma, que no momento, né, está passando, acho que uma dificuldade, mas não financeira, assim, é como a dona Rúbia disse, ela tem o salário dela, ela já, já mandou ligar a água, né, a dona Rúbia não deixou detalhes do que é que a Paloma tem, eu creio que seja uma dificuldade motora, né, de se locomover, de andar, e a dona Rúbia fez uma coisa muito bonita, gente, preparando uma ceia pra moça, pra Paloma, né, que recebeu com tanto carinho, gente, foi maravilhoso, é digno, sim, de parabenizar a dona Rúbia, o canal Clarear, né, por essa manifestação de amor, isso é muito bonito, isso não tem preço, né, não adianta querer pagar, porque é só Deus que vai pagar, e eu achei lindo, sabe, deu pra ver bem, né, a Paloma, agradecida, feliz, de saber que a dona Rúbia estava ali, talvez nem seja pelas coisas que ela levou, mas pela presença dela, né, pelo carinho, do gesto de carinho, e, gente, olha, eu acho que a melhor coisa que a pessoa pode fazer na vida é isso, ajudar o próximo, né, porque não é toda, gente, não é sempre que a gente tá lá no topo, né, no meio de festas, amigos, famílias, né, gente, uma hora a gente, as coisas acontecem, infelizmente, gente, eu, na minha vida, nunca imaginei, né, que ia ficar eu e meu marido só, porque minha família era imensa, tantos irmãos que Nossa Senhora, mas aconteceu, né, acontece, vai, passando o tempo, vai, acontece, com a Paloma, lógico, ela é muito jovem, ela só tem 40 anos, ela já perdeu os pais, né, a dona Rúbia disse que ela tem dois irmãos, mas não tá sempre ali com ela, mas pelo menos agora a dona Rúbia, né, a Marli, que eu não consegui ver a Marli, a Marli e mais vizinhos estão ali sendo solidários com a Paloma, e se Deus quiser, eu não sei o problema que a Paloma tem, seja qual for, Deus vai amenizar isso, ela vai conseguir andar, né, gente, sei lá, eu não sei o que a Paloma tem, porque a dona Rúbia não deixou, não esclareceu, porque vai ter mais vídeos sobre a Paloma, né, não sei qual o problema de saúde que ela tem, não, gente, só sei que parece que ela não pode se locomover muito, e a dona Rúbia vai fazer até a faxina na casa pra ela, gente, aquela ceia, assim, foi maravilhosa, foi, nossa, um frango inteiro pro menino, pudim, pernil, farofa, farofa não, arroz, frutas, bolo, meu Deus do céu, quanta coisa boa que o dona Rúbia fez, exclusivamente pensando na Paloma, colocou numa bolsa e foi até a casa da Paloma entregar pra ela, então existe presente melhor, gente, não existe presente melhor, porque é do coração, porque se você não, se não tocar o teu coração, você não faz nada pra ninguém, e dona Rúbia foi tocada, sim, pra estar ajudando essa moça, no que ela pode, né, claro que ela tem a vida dela, tudo, mas só apresenta a presença da dona Rúbia ali na casa, já vi que a Paloma se sentiu muito segura, muito feliz, e a outra moça ali, a Marli também, né, parece que está sempre presente, gente, muito lindo o gesto de carinho, de amizade, né, que a dona Rúbia tá tendo com essa moça, a Paloma, isso é só Deus pra pagar, né, é muito bonito, uma pessoa que faça isso, né, fica aquela mendigueza, né, de comida, essas coisas, porque quanto mais você ajuda o seu próximo, mais você tem mais comida e mais prosperidade, né, tem pessoas que pensam que o mundo só gira em torno do seu umbigo, ali ficam festas familiares, um dia isso pode acabar, gente, não é pra sempre, nada é pra sempre, né, como hoje a Paloma está ali numa situação que está precisando, assim, de amigos, de verdade, pra estar com ela, pra, né, falar, tô aqui, Paloma, tô aqui, as coisas que a dona Rúbia levou, muito bem feita, tudo caprichado, é só um detalhe, o gesto dela que foi nobre, estar ali com a Paloma, e é isso, gente, eu não tenho nem muitas palavras pra dizer, porque foi muito bonito, muito gratificante de assistir esse vídeo, né, e a dona Rúbia disse que vai faxinar a casa da Paloma, vai, a gente vai conhecer mais a Paloma, né, já deu pra conhecer um pouco da alegria que ela tem, ela mandou beijo para os inscritos, a dona Rúbia, ela é uma moça muito bonita, só tem 40 anos, tem uma vida inteira pela frente, né, e essa ajuda, né, que a dona Rúbia está dando pra ela, que não é uma ajuda financeira, é uma ajuda emocional, gente, porque é um presente lindo você ganhar, né, a sua ceia de Natal, e a dona Rúbia poder comer em paz, sabendo que a Paloma está bem, está com tudo lá na casa dela, tudo arrumadinho pra ela comer, gente, foi, não tem muito de ficar discutindo isso, isso é coisa que Deus toca o coração da gente e a gente faz, e está sendo muito bem feita essa obra pela dona Rúbia, tá, estou aqui para parabenizar, sim, a dona Rúbia e do canal Clarear, por essa coisa maravilhosa que eu vi, né, e quero continuar vendo, se Deus quiser conhecer mais a Paloma, né, ser amiga da Paloma, acho que todos os inscritos vão querer ser amigos da Paloma, e é isso, gente, vou continuar, né, pela Rúbia diz que vai bastante vizinhos, né, amigos da Paloma, costumam ir lá visitar, ela tudo, e claro que a Paloma vai até servir um pedacinho, acho que é muita coisa, mandou muita fartura, gente, eu achei maravilhoso, muito bonita a parte da dona Rúbia, teve, o Natal da dona Rúbia foi muito melhor do que, gente, de muita gente aí, porque ela fez assim, é com prazer, né, fazer uma coisa tão bonita dessa, e deixa eu saber que ela estava na casa dela comendo coisas maravilhosas, e a Paloma também estava lá, né, com muita coisa pra comer, pra tudo, coisas gostosas, né, a dona Rúbia também tava falando que vai continuar assim, ajudando a Paloma, né, na faxina da casa, até mesmo na Rúbia, só de conversar com a Paloma, né, de saber, da Paloma saber que tem alguém que se preocupa com ela, né, embora ela tenha mais vizinhos, a Marli, eu não cheguei a ver a Marli, mas sabia que ela estava lá, é muito importante, gente, tudo vai mudar na vida da Paloma daqui pra frente, com certeza, e Deus deu essa missão pra dona Rúbia, né, e com certeza ela já está cumprindo com louvor, eu quero parabenizar sim, porque quando é pra falar coisas que não interessam, a gente vem e acaba falando, e uma coisa tão bacana dessa, né, gente, ajudar uma pessoa, um irmão, né, porque nós somos todos irmãos, gente do céu, e tudo que a gente faz, né, que vem do coração, Deus tá ali, nossa, Ele vai te dar em triplo, né, não que a gente peça, é que Ele dá mesmo, porque Deus vê tudo, Deus sabe tudo, né, então, meus parabéns, dona Rúbia, gostei muito de conhecer a Paloma, né, vamos conhecer mais ainda, com certeza, porque a dona Rúbia disse que vai fazer uma faxina pra Paloma, né, e a gente vai junto, eu vou, lógico, né, se eu morasse lá ia até ajudar a arrumar as coisas pra Paloma, mas tá bom, tem bastante vizinhos lá que também gostam da Paloma, realmente a Paloma é uma menina muito bonita, uma jovem, né, de 40 anos, um sorriso lindo, grata, simpática, e merecedora, né, gente, do que ela tá recebendo, né, que ceia farta, que a dona Rúbia mandou pra ela, muito bom mesmo, gente, e olha só, na casa da dona Rúbia, teve também a ceia, né, e sobrou muita coisa, Deus ali multiplicando, né, porque quando a gente tem o coração bom, gente, não falta, sempre vai sobrando, né, sobrando, sobrando, graças a Deus que tem que ser assim mesmo, gente, e que tenha mais pessoas desse jeito no mundo, né, tá bom, gente, eu achei maravilhoso, é o chamado de Deus, com certeza, pra dona Rúbia, essa moça, né, pra que dona Rúbia esteja ajudando ela, é, é, é certeza que é o chamado de Deus, sim, tá, pra, pra não abandonar ela, né, pra estar sempre presente na vida dela, pra ela poder conversar, pra ela se sentir, né, ai, nem sei, gente, a gente é mais feliz como ela estava ali com a dona Rúbia, junto com ela, né, agora eu não sei de verdade o que que a Paloma tem, se ela tem algum problema de saúde, ou se é problema de motor, a coordenação motora, né, que ela não pode andar, eu não sei, nos próximos capítulos a gente vai conhecer melhor a Paloma, com certeza, né, e o terreno lá, o quintal da Paloma é gigante, gente, ela tem condições, ela só não tá com saúde no momento pra poder ficar fazendo coisas. Gente, mas, parabéns, parabéns de todo o meu coração pra dona Rúbia, né, do canal Clarear, por essa, essa atitude maravilhosa, gente, acho que depois, quando você faz uma coisa dessa, seu Natal, né, é muito mais completo, saber que deixou uma pessoa, né, amparada ali, tranquila, a dona Rúbia deitou e dormiu tranquila, porque ela levou tudo que ela pôde pra Paloma, ela fez com a Paloma, separado, delícias, delícias de frango, meu Deus, era muita coisa, mas ela colocou tudo na geladeira, até isso ela pensou, na toalha, gente, foi lindo, muito, muito bonito mesmo, gente, de coração, dona Rúbia, parabéns, viu, e não abandona a Paloma, por favor, tá bom, e todos os vizinhos lá, né, se Deus quiser a gente vai conhecer mais a Paloma, saber mais a vida dela, né, não de curiosidade, não, gente, pra poder, quem sabe, a gente poder conversar com a Paloma, ajudar a Paloma, assim, só com palavras, né, porque a dona Rúbia deixou bem claro que ela não tá pedindo nada, a Paloma não está pedindo, ela tem o salário dela, vai ligar na casa dela, né, acho que é, mas eu não sei o problema de saúde que ela tem, mas nada como você ter amigos, né, mesmo sendo virtuais, pra poder conversar, bater um papo, mandar um beijo pra Paloma, tá bom? E é isso, gente, fiquei muito, muito feliz e grata pela Paloma, gente, parabéns, mais uma vez, dona Rúbia, parabéns mesmo, viu, pela sua atitude, pela sua coração, né, bom, isso que importa, gente, porque é tão nojento, né, quando a pessoa faz bolo, tanta coisa na casa, sabe, e aquela mesquinheza, guarda tudo, não, foi uma coisa espontânea, fez um frango todinho pra Paloma, fez um pudim imenso, frutas, tudo que tinha na ceia, dona Rúbia tinha na ceia da Paloma, gente, olha só que coisa mais maravilhosa, então, vamos ser juntos, justos, né, e dar a César, que é de César, né, gente, se nesse momento a dona Rúbia fez essa coisa tão maravilhosa, gente, ela merece, sim, ser muito homenageada, e eu tô deixando os meus parabéns pra dona Rúbia, tá, vou deixar um beijo pra vocês, gente, amanhã ou depois eu ainda volto, tá, se der tempo. Tchau, gente, se inscreve, compartilha esse vídeo, gente, deixa o like, e é isso, gente, pra tomar um banho, porque eu tô morrendo de calor, passei o dia todo aqui, dormi a tarde, né, mas tá ótimo, tá tudo certinho, graças a Deus, gente, um beijo pra todo mundo, tá, e Paloma, um beijo pra você, com muito prazer em conhecê-la, tá, tchau, gente.